Vocês sabiam que o Brasil reivindica o aumento de seu território junto à Organização das Nações Unidas? Pois é, eu aposto que a maioria de vocês não sabiam dessa informação a respeito do Brasil. Então é muito importante que você assista especificamente esse vídeo até o minuto final, pois esse vídeo traz pra vocês informações e conhecimentos a respeito da soberania do seu país. Então compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, pois dessa forma você vai ajudar o Brasil a ser um país menos ignorante, você vai ajudar o seu povo a saber mais sobre o seu próprio país. Sejam todos muito bem vindos, é uma honra tê-los aqui. Pra quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe Dideus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. E antes de começar, é claro, eu não posso deixar de agradecer o World of Warships que mais uma vez está patrocinando e apoiando o trabalho que eu desenvolvi pra vocês aqui no YouTube. O World of Warships conquistou milhões de jogadores ao redor do mundo ao apresentar um incrível jogo de batalha naval que reúne mais de 400 navios de guerra e muitos deles baseados em navios que marcaram a história. O jogo apresenta um cenário rico em detalhes e efeitos climáticos que tornam a sua jogatina ainda mais emocionante. Junte-se aos seus amigos pelo modo online para criar a mais poderosa frota naval. Personalize e faça upgrades de seus navios de guerra preferidos. Crie suas melhores estratégias para vencer os seus adversários. E vocês sabiam que o Brasil está muito bem representado no World of Warships? Jogue com dois épicos navios de guerra. O navio de guerra Almirante Abreu e o navio de guerra Juruá. Mostre que um filho do Brasil não foge à luta. E sabe qual é a melhor parte? O jogo é totalmente gratuito e você pode baixar agora mesmo para jogar no seu computador ou notebook clicando no primeiro link disponível na descrição desse vídeo. E você baixando o jogo pelo link disponível aqui embaixo na descrição. Além de você ajudar diretamente o trabalho que eu desenvolvo aqui no YouTube, você vai ganhar prêmios no jogo. Assim que você for criar a sua conta, você vai usar o código promocional ESTRONDO. E logo de cara você vai ganhar o navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com a camuflagem permanente da Ordem e Progresso. 20 camuflagens do Brasil para você personalizar os seus outros navios de guerra preferidos. 3 dias de conta prêmio, 500 dobrões e 1 milhão de créditos para você usar do jeito que você quiser. Ótimo, não é mesmo? Então, o que você está esperando para se tornar o mais novo rei dos mares no World of Warships? Quando falamos sobre o Brasil, a primeira coisa que vem na cabeça são os problemas políticos que assolam o nosso país há décadas. Afinal de contas, como pode um país tão rico em recursos naturais e minerais estar na posição que está? Se o Brasil é tão ruim assim, por que tantos países querem explorar nossas terras e águas? Se os brasileiros são tão ruins assim, por que exportamos tantos cientistas e engenheiros? Essas são algumas das muitas perguntas que nos levam a crer que o Brasil tem sim a sua importância no mundo como um todo. Nesses últimos tempos, muito tem se falado da Amazônia que, se explorada da maneira correta, poderá fazer do Brasil facilmente uma grande potência. Mas aí eu te pergunto, você tem a real dimensão da importância da Amazônia Azul? Já dizia aquela música que o Brasil é um país tropical abençoado por Deus. Além dos mais de 7 mil quilômetros de litoral, cerca de 3,6 milhões de quilômetros quadrados de territórios marítimos estão sob a jurisdição do Brasil. Esse vasto território marítimo possui recursos naturais e minerais que somente os brasileiros podem explorar. É desse vasto território marítimo que o Brasil retira cerca de 85% do petróleo, 75% do gás natural e 45% do pescado. Via rotas marítimas são escoados a aproximadamente 95% do comércio exterior brasileiro. É nesse vasto território marítimo que estão as reservas do pré-sal. Além do petróleo, de acordo com o Departamento Nacional de Produção Mineral, esse vasto território, além da biodiversidade ainda inexplorada, possui um potencial de extração de metais com elevado valor econômico como níquel, cobre, cobalto e manganês. Não é à toa que esse vasto território marítimo que também oferece a geração de energia renovável leva o nome de Amazônia Azul, de fato faz jus ao nome. Tudo isso que eu acabei de citar nesse vídeo pertence à zona econômica exclusiva do Brasil. Ou seja, só pode ser explorado pelo Brasil e pelos brasileiros. No entanto, existe uma preocupação que dura anos. Na década de 50, enquanto diversos países protagonizavam a corrida armamentista, espacial e econômica, as pessoas começaram a olhar para as riquezas escondidas no fundo dos oceanos. Foi apenas uma questão de tempo para que as pessoas começassem a se interessar pela exploração dos recursos naturais escondidos nos oceanos. Em 1982, visando estabelecer uma ordem jurídica para mares e oceanos, foi assinado à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. O governo brasileiro, no entanto, ratificou o acordo seis anos mais tarde, no dia 22 de dezembro de 1988. No ano seguinte, em 1989, o Brasil criou um plano de levantamento da Plataforma Continental para avaliar as potencialidades dos recursos vivos e não vivos das áreas marítimas sob a jurisdição nacional e espaços adjacentes a elas. A Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar permite que o país costeiro mantenha sob seu controle uma área de até 12 milhas náuticas adicionalmente às 12 milhas do mar territorial para o propósito de evitar ou reprimir as infrações às suas leis no seu território ou mar territorial. Já tem décadas que o Brasil teme que as áreas subjacentes à Zona Econômica Exclusiva Brasileira seja cobiçada por outros países, cobiça essa que está escancarada atualmente. Esse medo aumentou com a descoberta do pré-sal. Lá em 2004, o Brasil passou a reivindicar, junto à ONU, o aumento de seu território. Já fazem anos que o Brasil reivindica o aumento de seu território marítimo. Atualmente, a Zona Econômica Exclusiva do Brasil possui uma área oceânica aproximada de 3,6 milhões de quilômetros quadrados, aos quais somados aos cerca de 900 mil quilômetros de plataforma continental, além das 200 milhas náuticas, reivindicados junto à ONU, perfazem um total aproximado de 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Os números variam com as fontes. Fontes estas que estão disponíveis aqui embaixo na descrição desse vídeo pra quem quiser saber mais sobre o assunto. De acordo com uma matéria publicada em 2019 pelo site marinha.ru.br, o Brasil quer ampliar o seu território marítimo, a sua Zona Econômica Exclusiva, para 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Aí você pare e pense. Se o Brasil, com seus atuais 4,7 milhões de quilômetros quadrados de Zona Econômica Exclusiva, gera em torno de 35 bilhões de dólares por ano só com a exploração de petróleo, imagina com o aumento desse território. O Brasil segue reivindicando, junto à Organização das Nações Unidas, o aumento da Amazônia Azul. Mas é um processo que entra na esfera internacional e é um processo demorado, tanto que dura há décadas. O Brasil, além de tentar evitar a cobiça de outros países, como por exemplo a França, de Emmanuel Macron, também vê a ampliação da Amazônia Azul como uma grande oportunidade de impulsionar ainda mais a sua economia e, consequentemente, impulsionar o seu crescimento social e militar no Atlântico. Esse foi mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Não esqueçam de baixar o jogo World of Warships, que além de ser de graça, você vai ajudar diretamente o canal. Fiquem todos com Deus e nos vemos muito em breve aqui mesmo no canal Vamos Falar de História. Até mais! Tchau!